E aí, te prometeram que você ia criar um ebook com chat GPT e inteligência artificial em 10, 15 minutos, ou quem sabe em meia hora? E logo depois de criar esse ebook em meia hora, você ia aplicar alguma estratégiazinha de venda ali, publicando algo viral e ia vender muito rápido e ganhar dinheiro com esse seu ebook? Por acaso, te prometeram isso e você foi nessa caminhada, entretanto, no final das contas, o resultado não aconteceu da forma que você estava esperando? Pois bem, resolvi fazer esse vídeo porque, de verdade, todo dia que eu entro aqui no YouTube, eu vejo pelo menos uns 10 vídeos, vejo que aparece ali pra mim, né, uns 10 vídeos novos da galera falando a mesma coisa dessa parada de ebook. E quem é do campo de batalha de verdade do mercado digital, quem aplica essa parada todo dia, há muito tempo, sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Então, se você tem um ebook aí e tá tentando vender ele, tá tentando ganhar dinheiro com ele, mas não tá conseguindo, vem comigo que a gente vai resolver essa parada agora, aqui nesse vídeo. Então, presta atenção. Fala, galera, João Castanho aqui, começando mais um vídeo. E ó, seguinte, vamos lá. Não sei se você que tá me assistindo aqui agora me conhece, conhece meu projeto há bastante tempo, mas se você não me conhece e ficar com um pouquinho de dúvida, dá uma pesquisada aí no meu nome, dá uma pesquisada nos meus resultados, e de verdade, do fundo do coração, recomendo que você se atente bastante a tudo que eu vou te falar aqui agora nesse vídeo. Porque ó, de verdade, quando, até mesmo com alunos nossos, tá, que sabem as melhores estratégias, que têm o melhor conhecimento, que pegaram tudo o que precisavam pegar pra ir pro campo de batalha, e que resolvem vender ebooks, tá, até com essa galera, mesmo assim, de vez em quando, eles não conseguem vender de início por cometer alguns desses erros que eu vou comentar aqui contigo. Aí depois a gente mostra, falou, você esqueceu disso aqui, esqueceu disso aqui, esqueceu disso aqui, e aí quando vai lá e aplica, o resultado aparece. Então, eu vou pontuar contigo aqui, ó, direto pro conteúdo, tá, tira porrada e bomba mesmo, sem enrolação, pra te ajudar o mais rápido possível. Vou pontuar aqui contigo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete tópicos, rapidão, que se você otimizar na tua estrutura de vendas como um todo, você vai, sim, conseguir vender aí o teu produto, ebook, qualquer produto que você venda pela internet, tá? Inclusive, várias das coisas que eu vou pontuar aqui, a galera erra em qualquer produto, não é só em ebook, não, mas em ebook isso fica bem mais evidente. Vamos lá, ó, primeiro detalhe, e assim, extremamente importante, extremamente importante mesmo. Nesse canal aqui, você nunca vai ver, assim, não posso falar nunca, né, falar nunca é delicado, mas muito provavelmente vai ser muito difícil você ver eu virar pra você e falar o seguinte, foca em fazer conteúdo orgânico e só conteúdo orgânico, não faça anúncios. E mesmo assim, você vai vender pra caramba. Eu nunca vou te falar isso, muito difícil, muito difícil mesmo. Por quê? Estou falando que conteúdo orgânico não funciona? Tá doido? Funciona e funciona demais da conta. Inclusive, em próximos vídeos, eu vou trocar uma ideia mais profunda sobre algumas visões que eu venho tendo sobre o mercado muito ligado a esse conteúdo, tá? Fica de olho aí. Mas a grande questão é que, quando a gente fala de velocidade de resultado, aí aqui a diferença é muito bizarra, porque quando você sobe um anúncio, quando você sobe um anúncio, você pode vender naquele mesmo dia e o resultado, sim, pode sair depois de meia hora, quem sabe, que você subiu ali o teu anúncio. Entretanto, no conteúdo, putz, velho, vamos lá, não tem ideia. Essa aqui é um game de mais médio e longo prazo. Você vai começar a vender com consistência, quem sabe até fazer a tua primeira venda com conteúdo gratuito depois de um tempo, tá, que você tá publicando ali. Pode ser que você venda no primeiro dia? Pode. Pode ser que você venda depois de 20 minutos, igual a galera posta aí? Véi, pode. Mas, assim, você vai fazer outra venda ali depois rapidão? Difícil. Não, não é assim que a banda toca. Primeiras vendas e bons resultados com conteúdo gratuito? Ah, bota na sua, põe na sua cabeça aí, meta, 6 meses de conteúdo, tá? Não é que você vai começar a vender depois de 6 meses, mas depois de 6 meses, você vai tá pegando uma tração maior e os resultados vão tá aparecendo com mais frequência. Mas, falando especificamente aqui da venda de e-books, o primeiro tópico que eu quero conversar contigo, que geral erra e erra muito, é no ticket. Ticket? O que é o ticket? É o preço, tá? Quanto que você cobra pra galera poder comprar o teu e-book? E tem algumas coisas que a gente só vai pegando muito a malícia de mercado com o tempo e com a experiência. Mas, mesmo assim, eu quero conversar sobre uma delas aqui contigo agora, que é o seguinte, no mercado digital, quando a gente fala de estratégias, de anúncios, de copywriting, a gente tem que levar muito em consideração não somente o conhecimento que a gente tem a respeito de marketing digital, mas também o conhecimento que a gente tem da vida, literalmente da vida, tá? Como assim, João? As suas experiências, as formas com que você age no teu dia a dia, a forma com que sua família e seus amigos agem, servem muito pra contribuir bastante pra sua estratégia de vendas como um todo. Por quê? Por exemplo, no preço que você vai cobrar por um e-book, eu vejo pessoas aí tentando vender e-books a 200 reais, 147 reais, 97 reais, 97 e assim, até vai, dependendo de como é que vai estar a copy da pessoa. Só que se você entra na Amazon aí pra comprar, talvez, um livro de uma pessoa muito famosa e muito foda, ou então se você vai na livraria da tua cidade, qual é o preço que você normalmente vai pagar por um livro, por um e-book que tem ali um conhecimento? Pensa na média aí, tem de 20, de 30, de 40, os de 70 assim já é mais caro, poucos passam desse preço. 200 então? Nossa, eu não sei se eu já vi um livro de 200 reais. Isso quer dizer que você não pode cobrar esse preço pelo teu e-book? Não, de forma alguma. Claro que você pode cobrar esse preço. Entretanto, não é porque você viu um fulano fazendo isso na internet e dando muito certo, vendendo bastante, que automaticamente você, pelo simples fato de você utilizar aquele preço, aquele ticket, você vai conseguir vender bastante. Porque quanto maior for o teu preço, independentemente de qual seja o seu produto, e-book, produto físico, algum outro infoproduto, independentemente de qual seja o teu produto, quanto maior for o seu preço, maiores vão ser os questionamentos que as pessoas vão se fazer antes de comprar ele. Eu vou sair pontuando sobre os outros tópicos aqui, e lá no finalzinho a gente vai trocar uma ideia sobre essa palavrinha aqui, ó. Fala um negócio pra vocês. Se vocês prestar atenção em todos os sites nesse canal, de verdade, vocês vão ter resultado. Eu garanto isso pra vocês. Tem muito conteúdo que eu trago aqui, que eu vou trazer cada vez mais, mas sempre trago, que não tem nada a ver com os conteúdos que vocês veem aí todos os dias. Porque todo mundo fica falando de coisa bonitinha que faz vender mais. Só que vocês têm que começar a entender o que tá por detrás dos produtos que vendem muito bem, tá bom? Segunda parada sobre e-book. Não é porque ele é barato que sua copy, então, pode ser ruim. Você vai lá e vai fazer um vídeo de vendas, ou então vai escrever um texto de vendas. Quantas vezes eu já vi pessoas falando isso? Nossa, João, mas, sei lá, eu não cometi o erro, o primeiro erro que você falou. Meu produto não é, meu e-book não é caro, cara. Ele é, tipo, sei lá, 20 reais. Ele é 20 reais. Então, se ele é tão barato, por que eu preciso de fazer uma copy tão grande, uma copy tão boa? Pô, vamos lá. Se você... Te faço um desafio aí, tá? Um desafio legal. Se você sabe espionar o mercado, tá? Se você sabe ver o que a galera tá fazendo e tá anunciando, te recomendo dar uma pesquisada em alguns e-books que a galera tá vendendo lá nos Estados Unidos. Procura aprofundar e entender sobre a estrutura de vendas que eles utilizam. Ah, João, por que nos Estados Unidos e não no Brasil? Porque lá você vai achar, todo mundo faz o negócio certo. Aqui no Brasil, você achar boas estruturas de venda de e-book não é tão fácil assim. Mas você vai perceber que, às vezes, você vai encontrar lá pessoas vendendo e-books, players vendendo e-books de 4 dólares, 5 dólares. E a página de vendas ou a carta de vendas ou o vídeo de vendas pra vender aquele produto de 4 dólares é gigante. É muito bem trabalhada. É nitidamente um trabalho executado com maestria. Quer dizer que aquela copy pra vender um e-book de 4, 5 dólares precisava ser tão grande, tão bem trabalhada e tão boa? Não, não precisava. Ele poderia fazer algo muito mais porco que, provavelmente, ele venderia muito bem? Sim, poderia. Mas entendam que, quando a gente tá vendendo um produto barato, o nosso objetivo em uma estratégia de marketing digital é sempre qual? É sempre vender muito este produto barato para que a gente atraia muitos clientes potenciais. E aí, após as pessoas comprarem esse produto barato e se tornem clientes potenciais aqui na nossa base, a gente, então, oferte novos produtos para essas pessoas. Produtos que são o quê? Exato. Produtos que são mais caros do que este primeiro que a gente vendeu, do que este primeiro e-book que a pessoa comprou. Então, ó, perguntinhas básicas que a sua copy não pode deixar de responder e deixar claro para as pessoas que vão aparecer ali nela. Se liga, ó, e pera aí que já já eu vou te falar uns negócios aqui que vai explodir a sua cabeça, mas presta atenção. Primeira perguntinha, qual o problema o seu e-book resolve na vida daquela pessoa? Segunda perguntinha, qual o resultado a pessoa vai ter após ler o e-book? Terceiro, qual a transformação que ela vai ter? Você tem que responder essas três perguntas ao longo da tua copy para a pessoa. Vou até colocar uma a mais aqui, ó, de bônus, tá? De bônus. Por que seu e-book e não outro que tem no mercado? E ela viu, pô, todo mundo que vende alguma coisa odeia essa pergunta, todo mundo. A pergunta é, qual o seu diferencial? Ninguém gosta de responder isso aqui, é chato, mas infelizmente é algo que as pessoas querem saber. E se você não se preocupar em responder isso para a pessoa ao longo da sua estratégia de vendas, ela vai ficar sentindo falta de algo. E se ela ficar sentindo falta de algo, ela não vai comprar o teu produto. Ó, eu ia falar aqui agora já a braba da braba da braba, mas eu vou deixar ela por último, vai. Terceira paradinha que você tem que tentar aí, página aberta. Em página aberta, quando você trabalha com página de vendas aberta para vender o seu e-book, o seu criativo passa a ser dez vezes mais importante. O que é uma página aberta? É uma página de vendas que quando você entra nela, todas as informações dela já estão liberadas. Preço liberado, o que tem no produto, como que ela pode comprar, tá tudo liberado. O que é diferente de uma estratégia de VSL, por exemplo, que quando a pessoa entra na página, tá aparecendo só um vídeo. E aí, depois de alguns minutos que a pessoa tá na página, aparecem ali as demais informações. Aparece o botão de compra, aparecem outras coisas. Aí você pergunta assim, mas João, por que que o criativo, ele passa a ser muito mais importante em uma página aberta? Aí eu te falo, é o seguinte. Uma página aberta, tá? Onde a pessoa, em poucos segundos, ela já pode ter acesso a todas as informações que ela queira. Uma página aberta, onde não existe nada ali que obrigue a pessoa a ficar mais tempo nela, certo? Não tem nada ali que faça, fale assim pra ela. Se você não ficar aqui, você não vai conseguir ter acesso a todas as informações. Uma página aberta não tem isso. A pessoa, quando entra, ela já pode ver tudo que tem na página. Ou seja, se ela vai até o final e não encontrou nada que fosse do interesse dela, ela pode simplesmente sair e não comprar e não fazer nada. Já em um VSL, por exemplo, já é um pouco diferente. Por quê? Porque um VSL é um vídeo. E quando a pessoa chega ali e ela tá esperando receber uma informação, né? Que o criativo falou pra ela que ela iria receber ali naquela página, naquele vídeo. Ela tem uma tendência de permanecer no vídeo até que aquilo que ela está esperando seja entregue. Ou seja, ela tem um motivo pelo qual permanecer ali. E esse motivo é, eu estou assistindo o vídeo, entretanto ainda não encontrei o que vim buscar. Imagino que durante esse vídeo, em algum momento, eu vou receber essa informação. Portanto, continuarei assistindo. Então no vídeo tem essa parada, na página de vendas abertas não. Ou seja, a partir disso, o seu criativo, ele precisa convencer a pessoa a prestar atenção em tudo o que ela vai ver ali na tua página. Ele precisa gerar um desejo muito maior. Ele precisa realmente atingir a pessoa de uma forma que ela fique realmente interessada pelo que você vai propor. E normalmente, tá? Normalmente, criativos em vídeo conseguem fazer isso de uma forma muito mais efetiva do que criativos em imagem, tá? Eu anuncio, assim, 95% dos meus criativos são sempre em vídeo. Mas segura aí, eu vou falar todos os tópicos e aí depois eu vou pontuar mais algumas coisas contigo que vão fazer toda a diferença. Mas ó, quarta coisa que você tem que fazer aí. E essa aqui é talvez uma das dicas que parecem ser mais bobas, entretanto, no meu modo de ver, é talvez uma das melhores dicas que eu posso te dar. Porque quando a gente fala de venda, quando a gente fala de marketing digital, eu particularmente, né, quando escrevo uma copy, eu levo muito em consideração as minhas sensações, não como copywriter, mas como ser humano, como cidadão. Como uma pessoa que faz parte daquele público-alvo. Eu sempre penso muito nisso e todas as minhas copies mais vencedoras sempre tiveram esse princípio fazendo parte de tudo o que tava ali escrito, sabe? De toda aquela copy, de todo aquele produto. E a grande questão é, se você estivesse na pele do seu público-alvo, sabe? Aquela pessoa que você tá tentando vender. Se você estivesse na pele dela, quais seriam as suas sensações ao passar pelo seu funil de venda? Então, ao ver o seu criativo, ao chegar na sua página, ao ler o que está escrito ali, o que você sentiria? De verdade, o que você pensaria? Você compraria o seu produto se você passasse pelo seu funil de vendas? Se você visse o conteúdo que você tá publicando ou o criativo que você tá anunciando e lesse ou assistisse as informações que tem ali na tua página? Você compraria mesmo o teu produto? Pra fazer essa análise da melhor forma possível, você não precisa nem tentar justificar qualquer sentimento, qualquer arrepio ou pensamento que você tenha tido ao passar pelo seu funil. Já é válido. Se qualquer coisa negativa passou pela sua cabeça, já tá válido. Porque, você tem que entender o seguinte, no dia a dia, tá? Na prática, as pessoas não se preocupam tanto em justificar seus próprios sentimentos. As pessoas não se preocupam em entender o porquê elas estão sentindo algo. Elas simplesmente sentem, pô. E você tem que entender isso. Se alguma coisa que tem na tua página, alguma frase, alguma palavra, algum detalhe fez com que aquele público não se sentisse muito bem ao continuar lendo aquela página, a pessoa vai simplesmente vazar, vai sair ali e não vai comprar. E ela não vai se perguntar o porquê. Ela vai falar, ah, não gostei. Então, quando você passa pelo seu funil com esse radar na tua mente, se algum detalhe já te gerar uma sensação de dúvida ou ruim, que te faça, talvez, se questionar sobre a qualidade, sobre se aquele produto é realmente pra você, já é um grande sinal de que você precisa melhorar aquela parada. Nossa, já achei que eu ia entrar aqui no seu vídeo e você ia me passar uma fórmula mágica que ia resolver e fazer meu e-book vender. Meus amigos, minhas amigas, vocês estão precisando assistir mais esse canal aqui, pô. Vocês estão caindo muito em papozinho, papozinho dos vendedorzinhos de curso. Não é isso. Ah, João, você vende curso também. Eu vendo curso, pô. Só que aqui não tem papinho pra te vender curso. Não tem dessa parada. Eu não vou te falar o que você quer ouvir pra que você me ache legal e compre meu produto. Não. Eu vou te falar o que vai te gerar resultado. E aí, se fizer sentido pra ti entrar em algum produto nosso, você entra. Sacou? É assim que funciona. Então a galera te fala muita coisa bonitinha e que você quer ouvir. E aí você só perde tempo, dinheiro e energia mental. Coloca na sua cabeça. Não existe formulazinha e detalhezinho pra tudo. Tem coisa que é conhecimento, é feeling, é tato. E é isso que eu mais vou tentar te passar sempre aqui nesse canal. Quanto mais você aprender essa parada, mais dinheiro você vai ganhar aqui no marketing digital. Mas vamos lá. Mais uma perguntinha que você tem que se fazer. A sua copy, a sua página de vendas, a estratégia que você utiliza pra vender esse seu e-book aí. Quando uma pessoa passa por ela, quando uma pessoa lê ou assiste todas as informações dessa sua copy, ela fica com um certo mistério na cabeça dela? E junto com esse mistério, também uma convicção de que você tem algo bem especial naquele e-book que ela só vai encontrar naquele e-book? Ela não vai encontrar aquela parada em outro lugar. Ela só vai encontrar no seu e-book. Caso, se ela quiser, ela tem que comprar. Se ela não quiser, ela não vai achar, não vai ter acesso a isso. Então se pergunte, olhe pra tua copy, olhe pra tua proposta e veja. Ela deixa um gostinho de quero mais? Ela fala assim, ou, essa parada aqui, você só vai conseguir ter acesso se você ler esse e-book. Você não vai achar essa informação por aí. Pode procurar à vontade. Ou seja, o único caminho é a compra. Sem a compra, ela não tem acesso àquilo que ela quer ter, né? Sexta perguntinha que você tem que se fazer quando você tá olhando aí pra estrutura do teu produto, pra estrutura do teu e-book. Qual é a fatia de público que mais compra seu produto? Porque, ó, presta atenção. Nicho de marketing digital, por exemplo. Existem diversas fatias de público aqui dentro. Nós temos afiliados, nós temos pessoas que produzem conteúdo e aparecem na internet. Nós temos pessoas que têm produtos próprios, mas que não aparecem na internet, não mostram o seu rosto. Nós temos diversas fatias de público. E sempre tem formas ideais de conversar com cada uma dessas fatias. E se você não entende como testar isso pra entender as fatias de público mais ideais e mais potenciais pra comprarem teu e-book, você não vai conseguir vender muito bem. Isso aqui faz muita diferença. Hoje em dia, quanto mais específico nós somos, quanto mais a pessoa sente que a gente tá conversando com ela, maiores são as chances da gente vender bastante. Se você é genérico, você não consegue impactar uma pessoa de uma forma tão forte, sabe? E se você não impacta ela de uma forma tão forte, ela não vai comprar o teu produto, muito provavelmente. Sobre isso aqui, eu não vou me aprofundar demais, não. Eu vou fazer melhor do que isso. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima, onde eu te ensino um novo formato de se fazer criativos pra você vender. E lá eu falo muito dessa metodologia de fatias de público. A recomendação tá aqui em cima. Assim que você terminar esse vídeo, você vai lá e assiste ele, porque ele também vai te gerar um estralo muito grande na tua cabeça. Mas pra gente finalizar com chave de ouro aqui, qual é a grande questão que você precisa entender a respeito dessas... dessa venda, dessa estratégia de venda do seu e-book ou de qualquer outro produto que você venha a vender pela internet. Lembra que a gente ia conversar sobre essa palavra? Congruência. Pois bem. O maior motivo de todos, disparado, e eu te afirmo isso com plena certeza e convicção, tá? Que faz com que a sua copy, sua página de venda, seu e-book, não esteja vendendo conforme você esperava, é uma incongruência entre a copy e o seu entregável. É engraçado porque hoje em dia existem muitos conhecimentos de copywriting disponíveis por aí, públicos. E na teoria, isso ajudaria bastante. Na teoria, ajuda na verdade, né? Mas na teoria, era pra ajudar muito mais do que realmente ajuda algumas pessoas. E por quê? Que não ajuda tanto, assim, muitas pessoas que aprendem esse conhecimento que é tão poderoso. E eu te falo o motivo aqui agora. O motivo é o seguinte. Tem muita gente usando técnica de copywriting, usando promessas, usando técnicas, diversas técnicas e scripts que existem de copywriting, com o objetivo de ser o mais persuasivo, persuasiva possível. Entretanto, ao mesmo tempo em que faz isso, esquece de levar em consideração que as pessoas não são idiotas. É sério, pô. Presta atenção aqui no que eu vou te falar agora. Seu público-alvo não é idiota. Então, não trate ele como um idiota, ele e ela. Porque, assim, não. Pra mim, hoje em dia, o que eu mais vejo é essa circunstância aqui, ó. A pessoa vai lá e promete o mundo inteiro na copy e na hora de chutar pro gol, fala pra ler um e-book. Pensa, seja um VSL ou uma página de vendas. Você vai lá e faz toda a sua promessa, toda a sua copy, toda a sua argumentação. Coloca depoimento, prova social, coloca aquele tanto de coisa. E a pessoa, pensa, ela mesma, ela tá ali. Ela tá gostando da copy, ela tá empolgada. Ela tá doida pra ver o que você vai entregar pra ela. Doida pra ver qual é o seu produto. Aí chega lá na hora e você fala pra ela comprar um e-book. Meu, na moral, pensa a sua situação, a sua reação. Quando uma pessoa te promete o mundo, é tipo... Alguém vai lá e fala que vai te vender o melhor celular da atualidade. O melhor de todos. Que ninguém tem uma tecnologia absurda. Que quando você tiver acesso a esse celular, esse celular vai mudar a tua vida. Porque ele tem tanta funcionalidade que ele vai fazer o teu dia ser muito mais produtivo, muito mais próspero, muito mais tudo. E aí, na hora que ela vai te mostrar o produto, ou então descrever o produto, ela vai lá e te entrega um Nokia 2008. Tijolão da cobrinha. Quem jogou isso aqui, hein? Nossa, era o brabo. Ela, na copy, falou que ia te entregar o mundo. E na hora que ela começou a descrever o produto pra mandar a pessoa comprar, ela começou a descrever um Nokia. Tijolão da cobrinha. Entende que existe uma diferença muito grande entre argumentação e posicionamento e oferta e descrição de qual é o teu produto? Pra finalizar esse vídeo com chave de ouro, que eu vou soltar as informações rápidas pra você entrar num looping. Eu quero que você veja esse vídeo 10 vezes até você pegar tudo. Fica com essa frase aqui, ó. Poucas coisas na vida decepcionam mais uma pessoa do que uma quebra de expectativa. Então, ó. Poucas coisas na vida decepcionam mais qualquer ser humano, qualquer pessoa do que uma quebra de expectativa. Quando você, na sua copy, na sua argumentação, promete o mundo inteiro pra alguém, faz toda uma copy bem intensa, bem forte, bem agressiva, e chega ali na hora de chutar pro gol, na hora de descrever o produto, na hora de fazer a tua oferta, e a sua oferta, a sua descrição é uma decepção. Se você quebra a expectativa do teu público na hora de falar do teu produto, eles nunca vão comprar de você. Ou seja, na hora de fazer a oferta, é literalmente a hora que a sua copy tem que estar a melhor de todas. Você não vende um e-book, pô. Entenda isso. Você não vende um e-book. Você vende um método. Você vende uma forma de agir. Você vende um passo a passo. Você vende um segredo. Você vende algo foda. E isso está escrito em um e-book pra que a pessoa possa ler sempre que ela quiser revisar as informações. Então você não vende um e-book. Você vende um método, uma parada, um... Outro negócio. Sacou? Pra você que ficou aqui até o final desse vídeo e pegou esse conteúdo, eu quis fazer um teste nesse vídeo te trazendo as paradas um pouco mais rápidas pra gente não ficar com vídeos extremamente longos e você conseguir pegar mais informações estudando mais em próximos vídeos igual o que eu indiquei agora ali. Mas me fala uma parada. Primeiro, fez sentido isso aqui na sua cabeça? De verdade, ó. Não seja uma planta não, pelo amor de Deus. Você ficou aqui até agora dar trabalho pra caramba pra produzir esses vídeos pra vocês. Então me conta. Fez sentido isso aqui na tua cabeça? Se fez sentido, comenta aqui embaixo. Fala assim, fez sentido, João? Deixa eu saber quem é você. Deixa eu ver o teu nome, ver quem é a sua pessoa. E quem quiser que eu aprofunde em algum desses tópicos de uma forma mais detalhada, faça um vídeo só a respeito disso pra te entregar esse conteúdo mais aprofundado. Fala aí também. Então, fez sentido, João? Aprofunda mais no tópico tal e eu vou ver a possibilidade de fazer isso pra vocês. Mas de verdade, ó. Não seja uma planta não. Manda fez sentido aqui. Deixa eu saber quem é você. Show? Pra finalizar, a indicação de vídeo tá ali e tem algumas outras aparecendo pra você aqui agora. Vai assistir e principalmente vai aplicar isso aqui que você pegou nesse conteúdo agora porque eu te garanto que isso aqui vai fazer muita diferença na hora de você fazer muitas vendas. Show? Grande beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.